Você conhece a imposição de mãos? Já fez esse trabalho? Já recebeu energia? É o trabalho que todos nós podemos fazer, todos nós podemos praticar, abrir as nossas mãos e usar nossas próprias energias em benefício de nós mesmos e do outro. Basta que a gente saiba, basta que a gente tenha conhecimento para produzir esse trabalho. Esse trabalho que tanto nos beneficia e beneficia ao próximo. E quais são os benefícios da imposição de mãos? Bom, a gente pode aplicar a imposição de mãos em alguém ou aplicar em nós mesmos, fazendo a autoimposição de mãos, auxiliando no tratamento de doenças, curas físicas, equilíbrio energético, emocional e espiritual, diminuição do cansaço, do estresse. Ele traz mais linearidade, foco, enfim, é um trabalho com muitos benefícios. Além de tudo isso, quando você é um doador, você passa a ser ferramenta da espiritualidade e de um trabalho para o bem. É um trabalho que está livre de crenças, livre de religiões e disponível para todos, basta que a gente tenha vontade. Bom, então a ideia nesses dois dias de trabalho é que você aprenda a usar as suas próprias energias. E a gente faz isso a partir de prática e a partir de conhecimento. Nesse conhecimento que a gente vai passar, são, na verdade, muitos pontos e alguns deles são como que é o percurso das energias dentro do nosso próprio corpo até o momento em que ela sai pelas mãos em que o trabalho é realizado. Vamos falar também sobre como melhorar, como ampliar a qualidade da energia, porque a nossa energia, ela tem sim qualidades diferentes e a nossa ideia é que a gente consiga aumentar, ampliar a qualidade positiva para que a gente tenha um trabalho com mais eficácia, com mais eficiência. Vamos falar também sobre a parte espiritual, sobre consciências espirituais que existem, que participam desse trabalho e que podem contribuir e várias outras situações envolvendo também essa realidade. E um outro ponto muito importante é como que é efetivamente o processo energético para que a gente desfaça bloqueios energéticos e doenças, porque esse é um dos pontos, uma das demandas maiores desse trabalho, trabalhar, auxiliar, contribuir com curas. Então é um item muito importante. Além, é claro, da própria parte prática, que é uma parte fundamental do nosso trabalho, que vai preencher muito esses dois dias, conhecimento e muita prática. Então, quem puder estar com a gente, se você quiser saber mais como usar si próprio no seu benefício e no benefício do próximo, conduzindo a sua energia para o bem, você vai ser muito bem-vindo e a gente aguarda você. O Centro de Estudos da Consciência iniciou em 2008 um trabalho de imposição de mãos em hospitais, no Instituto do Câncer Doutor Arnaldo em São Paulo e depois no GEPASSE, que é um hospital que cuida de crianças com câncer. Os equilíbrios emocionais e energéticos são a base da materialização física das doenças, por isso que a imposição de mãos tem um papel muito importante no tratamento e na cura. Atualmente, existem por volta de 3 mil artigos científicos estudando a imposição de mãos em saúde. Além disso, e tem os benefícios imediatos da imposição de mãos, nesses pacientes que melhora do medo, da dor, da ansiedade, que são pontos muito importantes que afetam pessoas que estão com doenças tão graves, tão severas quanto o câncer. Gostaríamos de compartilhar essa experiência, esse aprendizado que a gente tem com a imposição de mãos em hospital, nesse workshop. Convido vocês a fazerem parte desse workshop.